Jorge Miguel para o William Mineiro Apertado ali pelo Rubens, obrigada a se virar sozinho Tocou errado Vem o Guilherme Amorim, pede a falta Começa tudo lá atrás para o Jorge Miguel William Mineiro, Jorge Miguel Erra o passe o Daniel Arma um contra-ataque para o time do Figueirense O Juninho ficou parado, antecipa bem o William Mineiro Repõe a bola no campo de ataque para o time do Tubarão Os menores no futebol catarinense Ou de menor estrutura William Mineiro Daniel Pereira Oito, Guilherme Amorim Começa a jogada pelo Jorge Miguel Bom jogo é doença, esse Guilherme Amorim Está fazendo um bom jogo Ele aí, ó O Metropolitano e Chapecoense vão empatando em 0x0 Marcílio Dia 0, Cristiúma 1, gol do Sandro E o Natan fez 1 para o Joinville, 0 para o Havaí Ontem tivemos Ercílio Luz 1, Brusque também 1 Aqui, 0x0 Mesmo assim o Tubarão consegue tocar a bola O time bem trabalhando pelo Silas Nesse começo de temporada Trabalhou o Nicolas Ele com um fio Errado também Sobra a bola Para o Juninho Era o Alímpio Perdão Boa bola, Rubens Saiu do primeiro Toma falta Tive a impressão da falta Não Para Jorge Miguel Dele, para o William Mineiro Vamos ver o comportamento do Tubarão no segundo tempo Tem que buscar o resultado Chega puxando pela camisa O camisa de número 5 Daniel Pereira Falta já cobrada para o time do Peixe Oliveira Primeiras movimentações aqui no estádio Orlando Escapeli De 1 para o Figueirense 0 para o Tubarão Gol do Alemão A 45 do primeiro tempo Cede arremesso para o time do Tubarão A movimentação ali do Oliveira William Mineiro Jorge Miguel Nesse momento Todo o Figueirense no campo defensivo O Tubarão Ganha um pouco mais de espaço no campo de ataque William Mineiro Para o Jorge Miguel De novo para o William Oliveira pede um pouco mais à frente Ele acha a jogada com fio Antecipa Zé Antônio Deliato O atacante Batista Que na temporada do ano passado No campeonato catarinense passado Teve uma lesão seríssima Contra o Inter de Lages Sérgio Ele teve uma fratura na perna Voltou e está reestreando aí No campeonato catarinense Copa 2019 E nós estávamos nesse jogo Exatamente Aliás Ele tentou a jogada individual Está aí o Silas Dá uma cintura Dá uma olhadinha O Figueirense não tem jogador referência O Figueirense tem uma linha de quatro ali na frente Que ficam Sobretudo quando está sem aposta de bola E quando tem aposta de bola O Figueirense ainda não fez uma jogada pelo lado do campo Com o lateral Com o meia Para a gente Olá Sérgio Alemão fez um para o Figueirense Ele defendeu mesmo Ele acertou o canto A bola pelo meio Marca a falta Ali o Diego da Costa Cidral Daqui a pouco O Silas tem que fazer a parte dele O time está perdendo Teve a oportunidade de empatar Sangue novo Jogador mais impetuoso Jovem Querendo mostrar serviço Querendo ganhar a oportunidade Até porque Jogo bom no Orlando O Figueirense fez 1x0 com o Alemão A 45 do primeiro tempo E a 15 do segundo tempo E a 15 do segundo tempo O Phil Acabou batendo a pena William Mineiro Daniel Costa Jean vai trabalhando ali A equipe do sul do estado Já no campo de ataque Oliveira Sem muita pressa Bola atrás ali para o William Jorge Miguel Estica na escada O que mais ou menos ele está fazendo Ele está buscando a parte dele Vai adiantar Provavelmente Vai aumentar mais o número de atacantes Vai sair desse 4x4x2 que ele estava fazendo Para o FC Play Para o Figueirense e Tubarão O Figueirense fez 1x0 com o Alemão A 45 do primeiro tempo A 15 desse segundo tempo Tubarão teve a oportunidade Na marcação de um pênalti Com o Phil Joinville vai empatando com o Havaí 1x1 Marcílio Dias 1x1 com o Criciúma 7 da noite Tem Metropolitano e Chapecoense Interrompe a jogada Faz mais uma falta Para o time do Tubarão Ali pelo meio do campo William Mineiro Daniel Pereira A bola deu uma escapadinha Alípio Matheus Lucas Chegava A bola acaba sobrando atrás Para a zaga do time do Tubarão William Mineiro Oliveira O Tubarão também O ano passado Teve um começo triste Perdeu as 3 primeiras partidas Se eu não me engano Foi Tenta achar pelo menos Um gol O time do Tubarão Para voltar para o jogo 34 minutos Deu não Só pelo sistema Mas sobretudo Pela capacidade individual Dos jogadores Que entraram Que até o momento Fizeram um pouco Nenhum Acrescentou muito Ou fez muito Isso eu acho que fez a parte dele É quem entra Tem que resolver Quem entra Tem que fazer melhor Do que aqueles que estavam Então deu uma alterada Na proposta Adiantou um pouquinho O seu time para o ataque Mas era a posição Reis marca o segundo Para o Cristiúma Lá em Itajaí Dois para o Cristiúma Um para o Marcelo Dias Tubarão e Chapecoense Saíram na primeira fase O Cristiúma e Chapecoense Saíram na primeira fase Tubarão e Havaí Figueirense passaram Aí Tubarão e Havaí Ficaram na segunda fase O Figueirense Ele andou pelo Mercilio Luz Se não me falha a memória Foi emprestado No ano passado No ano passado Pelo menos tinha o Mateuzinho No Mercilio Luz Não quero me enganar Na informação Mas acho que 43 minutos Segundo tempo Dois sem acréscimos Para acabar o jogo Aqui no Orlando Scarpelli Dois para o Figueirense Zero para o Tubarão Joinville e Havaí Vão empatando Em um a um Um para cima Do Mercilio Dias Ontem um a um Para Mercilio Luz E Brusque Sete da noite Tem Metropolitano E Chapecoense Todos os jogos Da FC Play TV Ao vivo William Mineiro Jorge Miguel Jean ajeita atrás Para o Jorge Miguel William Oliveira Reta final do jogo Aqui no Orlando Scarpelli Estamos chegando A 45 minutos Vamos ficar por conta Dos acréscimos Aí o Lenilson Aí o goleiro Dênis Autor da defesa De uma penalidade Batida pelo fio Falta E vai levar Cartão amarelo Oliveira Lateral direito Do Tubarão Oliveira Lenilson Agora sim Oliveira E aí